No meio do deserto, sem amigo e sem teto, ela anda e vai, vai, vai Com bocado de pão e um ódio de água, ela anda e vai, vai, vai Sem ter pra onde ir e nem onde ficar, parecia sozinha, sem ninguém pra ajudar Era assim que ia dar e o seu filho Ismael, caminhavam errantes sobre o olhar do céu Andaram muitos dias em meio ao calor, comeram todo o pão e a água acabou Não tinha mais sustento para os alimentar, parecia o fim que estava a chegar Ah, mas consumida toda a água do ódio, agadentou o menino debaixo de uma água E se distanciou dele, e já quase sem força, mas protegido pela sombra daquela água Quem sabe, Ismael, João, e Deus, em te ouro e um anjo, que bradando a H, lhe disse assim Escuta quando você tá no deserto, olha o que Jesus também te diz H, não te preocupas com isso Não temas porque Deus ouviu a voz do menino Abriu-se os olhos e ela enxergou A ponte de água que Deus lhe mostrou Deu a água ao menino e bebeu-a também Renovou as forças pra ir mais além Deus agia assim, não dá pra explicar Permite que tudo venha a se acabar Você ora e chora e Deus chega na hora Ele tem pra te dar Eu tenho água, eu tenho pão Eu tenho graça, eu tenho salvação Eu tenho vida, tenho surpresa Eu tenho providência hoje aqui pra minha igreja Não acabou, ainda tem mais Esse deserto não vai te matar jamais Clama por mim, chama o meu nome Foi por você no deserto eu crio fonte Eu sou o Deus que falo contigo Descanse em mim, pois eu sou o teu amigo Não se desespere, você não irá morrer Ainda tem muita coisa que você irá viver Ora que eu te ouço, ouço e atendo Atendo e faço, faço e surpreendo Surpreendo a terra, a terra me escuta Faço do deserto um grande rio sem cair chuva Contemplar a vitória, a vitória é certa Certa pra quem busca, busca e espera Teu futuro é grande, já é certo Pois eu tenho pra você Providência no deserto Eu tenho água, eu tenho pão Eu tenho graça, eu tenho salvação Eu tenho vida, tenho surpresa Eu tenho providência hoje aqui pra essa igreja Não acabou, ainda tem mais Esse deserto não vai te matar jamais Clama por mim, chama o meu nome Foi por você no deserto eu crio fonte Eu sou o Deus que falo contigo Descanse em mim, pois eu sou o teu amigo Não se desespere, você não irá morrer Ainda tem muita coisa que você irá viver Ora que eu te ouço, ouço e atendo Atendo e faço, faço e surpreendo Surpreendo a terra, a terra me escuta Faço do deserto um grande rio sem cair chuva Contemplar a vitória, a vitória é certa Certa pra quem busca, busca e espera Teu futuro é grande, já é certo Mas eu tenho pra você Providência no deserto No deserto Providência no deserto Oh, 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 oh